E bom galera, tô aqui com mais um vídeo para o nosso canal, e sim, estamos de volta, FNAF está de volta no canal galera, exatamente depois de muito tempo eu dei o tempo de FNAF aqui no canal, porque como eu disse não dá pra gravar sempre uma coisa só, E no gameplay de hoje é Five Nights at Freddy's Help Wanted, sim, eu consegui rodar nesse meu PC aqui ó, no meu PCzão aqui, que pra falar, ele não era pra rodar esse tipo de coisa, mas ele rodou, aí eu fiquei feliz né, PC Guerreiro C, a Batata Poderosa. Pois é meus amigos, e agora com vocês, temos aí um gameplay, eu joguei com os gráficos baixos, porque se eu estivesse no Ultra, provavelmente ia bugar, tá? Mas aí eu vou ajustando mais configuração com o tempo, quem sabe em alguns próximos vídeos vocês ainda veem os gameplays com uma qualidade mais alta, beleza? Mas essa é só a introdução, esses gameplays vão estar saindo sem a minha voz até princípio, porque o meu PC tá com o fone bugado e ele não funciona, inclusive recentemente deu uma queda de energia, graças a bosta dessa amiga que queimou a minha caixa de som, e aí eu só jogo de fone, então ficou ainda mais aterrorizante. Mas é isso aí, deu muito trabalho pra editar e gravar, procurar o download, tá? E se esse vídeo tiver muito mais, muito like, visualização, apoio, ser bastante compartilhado, eu vou deixar nos comentários fixados de onde o vídeo que eu tirei o download, tá? Ah, eu não paguei, porque eu tava com medo de se eu pagar, não rodar no PC, então eu resolvi baixar de um primeiro pra ver se ia dar certo, e pior que quando inicia esse negócio fica mais de 3 minutos pra iniciar, de 3 pra baixo minutos pra iniciar, né? Porque é um jogo de Unreal Engine, é bem pesado, mas é isso, obrigada por estar assistindo, curtem o vídeo, valeu e fui, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Há, há, há. 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 Há, 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 há. Há. Há, há. Há, há. Há, há. Há. Há, 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 há. Characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free-roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up and they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day, too. But then there was the bite of 87. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now, concerning your safety, the only real risk to you are the night watchmen here, if any. Is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endosculpin without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Um, now that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't built with crossbeams, wired, animatronic devices, especially around the facial area. So, you can imagine having your head forced to be right beside one of those because of the middle of his fight and dad. Uh, the only parts of you that would likely see the line of day again would be your eyeball of the heat and pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you anything when you sign up. But hey, first day should be a breeze. I'll chat with you tomorrow. Uh, check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, goodnight. Alright, goodnight. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.